Fala galera da NET, encalada falando, e aí pessoal, tudo bom? Vamos aqui com mais um vídeo de Hearthstone galera, e a nossa que pode ser última partida do Arena com o Garrosh Com esse deck que eu fiz que ficou realmente fraco, essa é a verdade, duas partidas e duas derrotas o deck ficou fraco galera Ficou mal montado, eu além de errar montando também não dei sorte não, nas cartas que vieram Mas tipo, cara não ficou legal, essa é a verdade, tem que admitir, quem não viu volta lá no primeiro vídeo que vocês vão ver E é aquela história pessoal, não estou aqui para mostrar seu vídeo de pro não, eu acho que quando a gente erra Os nossos erros também servem muito para a gente aprender, então eu espero que com os erros que cometi nessa arena com o Garrosh Garrosh, sei lá como é que fala, vocês aprendem, tá certo? Vamos lá, vamos ver se eu consigo mais uma vitória, opa! É Garrosh mesmo, vamos ver se eu consigo uma vitória para menos Ah, já começo jogando primeiro, oh meu Deus Bom, essa aqui é bom Mas eu preciso de carta inicial, meu problema não é esse Só que eu já tenho duas, então de boa Vamos manter Rezando, porque essa carta é uma carta boa, sabe? Para eu ter bastante dano Bom, vamos começar logo botando carta na mesa Vamos ver o que ele faz Penso eu que o Garrosh é muito baseado nas armas que você usa, sabe? Foi isso que eu tentei fazer Mas eu tentei montar até um deck assim meu mesmo e não deu muito certo não, sabe? Na boa Ele deve criar agora já a armadura dele Eu tenho mais uma furtividade e hoje isso aqui com provocar Eu vou nesse provocar agora Se não, eu vi uma carta melhor, né? Claro Ele deve pegar a armadura agora Acredito que ele vai pegar a armadura Não? Não É Mas ele não comprou a carta porque não sobrevivi Menos mal Pronto, beleza Então eu tenho furtividade ou tenho esse aqui com ataque e provocar Bom, como furtividade não pode ser atacado Eu vou entrar com ele Ele fica de peixe aí quietinho Pra eu não sofrer ataque no meu guerreiro taurenha aqui quando eu entrar com ele, né? Porque tipo se eu entrasse com ele agora, entendeu? Ele ia sofrer ataque de cara já Com alguma coisa que ele tivesse, por exemplo Eu entrando com ele lá próximo, ele não Mas ele entrou com ele só que só tem dois de vida, velho Espera aí Ah, não tem humana não, tá louco, velho Mais dois de ataque O que adianta ter mais de ataque ali? Nada Bom, como nada adianta Eu vou pra cá Eu vou pra cá Vamos ver então agora Vamos ver agora Ele só pode me atacar lá Putz, dois provocar, velho Aí é... é febre Ele não me mata e eu vou ganhar Vai, ataca, velho Ah, não Aí foi pau Aí foi feio Essa foi nojenta agora Serinho Opa, essa é interessante Eu acho que eu vou arriscar ela, sabia? Vamos lá Espero que o escolhido seja o meu Ah, cara Olha quem ficou Me lasquei bonito Logo quem? Com cinco de dano Pelo amor de Deus Mas eu vou levar três Porque eu tenho dois de armadura, né? Tá bom Putz O cara tinha duas cartas dessas Jogou bem ele Jogou bem ele Olha que dano do inferno que eu levei, velho Pior que não tem o que fazer, velho Tipo, as cartas que eu tento muito alto Não tem como combar a carta Esse é meu problema Não Isso aqui eu vou levar sete de dano Ele me mata com três dele Eu não mato Tipo Não posso matar todas Eu vou lá Vou botar isso aqui Pelo menos Se ele me atacar É melhor Nossa senhora Pronto Aí é que tá A tabaca de churro toda Dá três Só que vai crescendo Eu fico com quatro Ele tem que atacar com dois Aí eu vou ficar mais forte Aí Ele matou Mas ele foi destruído Ah Então foi bom Essa foi boa Foi bom Foi bom, tá bom Eita, meu Deus do céu Provavelmente é isso Cartas altas, tá vendo? Eu não consigo combar cartas Ah, eu vou comprar Vai, vou meter cinco na madura Vou comprar uma carta Cinco na madura, vai E esse tem vestida com dois de ataque Tá bom Eu levo esse daqui Pronto Tá bom Foi bom, foi bom Pelo amor de Deus O cara tá cheio de fera Pra botar na mesa Aí é de arrombar, bicho Na boa Ah, beleza Pronto Essa foi boa Não adianta, velho Eu tenho um oito Não adianta É isso aqui mesmo Pronto Não tem o que fazer Não tem A gente quando eu monta um deck Pelo que eu tô percebendo Tá, essa é a minha opinião A gente tem que ter Uma seleção de mana De cartas De custo de mana Que você possa fazer combos Entendeu? Cartas com custo alto de mana Não são bons Agora é claro que você tem que ter Todos os níveis de custo de carta O problema é quando acontece Que você deu azar E as cartas não virem Quando seria bom que viessem Entendeu? Hum, deixa eu ver Bom Isso aqui vai estar Quatro de vida meu Aqui eu vou invocar Diabrete toda hora Tá bom E eu vou acabar com você Aqui, bicho O problema é que ele tá aqui Sem levar dano, velho Eu vou tirar esse daqui Melhor Ele vai se armar Mas aí eu me recupero Essa é a minha sorte Agora eu vou começar A ter diabrete na mesa Dá pra tipo Sei lá Aperto o baile Vamos ver Ele tem mais três de dano Aí ele morre Vai invocar outro Beleza Ele vai se matar E me matar Aquela droga Tem escudo divino Aí ele mata Esse também meu Não, mata não Mata não Mata não Mata nada Só tem um lacai Com dano Pera aí Esse aqui vem pra cá Custa Certo Então Beleza Não sei pra que eu fiz isso Não, mas tudo bem Ah, não Porra Tô fudido Tô fudido Putz Não Vou tacar na hora Que eu perco essa carta Deixa eu ficar quieto Não vale a pena não Deixa eu ficar quieto aí Vou colocar na sua corta Ah, essa foi ótima Meu escudo é a verdade De novo escudo divino Pô Pelo amor de Deus O que é que houve Bora meu amigo Ih, aconteceu alguma coisa Será que eu caí de jogo? Ou ele caiu? Bugou aqui Vamos ver O que é que houve Aconteceu alguma coisa Enquanto isso Vamos ficar reinando aqui Eu fico até meio desanimado Sério Tô jogando aqui Parece, mas tipo Sabe aquela sensação de potência É assim que eu fico sentindo Bora Tem três frutos aqui Vamos ver agora Foto nosso Acho que é uma beterraba Aí nasceu Pronto Abra a porta Acorda, bicho Apaga a luz ali Bom, foi aí galera Lá que foi que houve Eu não sei o que foi que houve não Tô com a impressão Que acho que ele Ele caiu do jogo Acho que bugou galera O jogo Infelizmente Agora vou deixar aí Vou parar de gravar Se não tem alguma coisa Eu volto pessoal Bom gente Não foi Não foi Conexão O jogo travou E quem ficou com a derrota Fui eu Tá aí Como vocês podem ver Entendeu Vamos pegar aqui Se eu tiver de brinde Aqui Vamos ver Mas aquela Eu ia pegar A parte também Tá muito difícil De eu ganhar ali Não existe jogo impossível Mas tipo Tava muito difícil Cinco de gold Opa Um pacote de cartas Dez de pó Dez de gold Mais cinco de pó Beleza Vamos abrir então aqui Esse pacote Que eu ganhei Até se você viu Tava marcado aqui Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa boa Uma carta azul Duas cartas azuis Beleza Duas cartas azuis Tá bom Beleza Carta pro mago Vamos ver aqui Druida Beleza Beleza Bom galera Isso aí então Espero que vocês tenham curtido Foi um arena Total feio A começar Eu vou ser sincero com vocês Pela escolha do herói Guerreiro Eu não sou bom Mas eu preciso aprender A jogar com ele também Então essa é uma das intenções De eu ter escolhido ele No caso E dentro do que apareceu Foi o que me deu vontade De jogar Segundo a montagem do deck Não foi boa Eu não tive sorte Eu acho eu Nas cartas Mas acho que montei Um deck mal montado Eu vi de cara Quando eu fechei meu deck Eu li assim Nossa E vi que tipo Não tinha condições Beleza Mas é isso aí Vamos pra próxima arena então Espero que vocês tenham gostado Um abração Um brigadou E aquele Fui E aí galera Pra vocês que ficaram até aqui Até esse momento do vídeo O final do vídeo Então um brigadou Por isso E eu peço a vocês Mais uma coisinha Vocês já deram demais Em ter assistido o vídeo Da gente até o momento Mas eu queria que se fosse possível Vocês avaliassem esse vídeo Tá certo Pra ajudar Dar um feedback pra gente Pra que a gente possa conseguir Sempre estar melhorando Nosso produto Nosso conteúdo Tá E conseguir interagir mais Com vocês na verdade também Então se vocês puderem avaliar O vídeo com um like E com um favorito A gente agradece muito E comentem Dando sugestões Tirando dúvidas Ou esclarecendo dúvidas Entre vocês E comigo também Tá pessoal Isso é muito legal E é muito importante E se vocês puderem Licar isso Com as mídias sociais de vocês Eu agradeço demais também Porque a gente vai fazer Com que mais e mais pessoas Possam conhecer o canal Da gente aqui E tá batendo papo Com a gente aqui Com caladinho Com vocês E trocando amizades Trocando as informações Que isso é o que é mais legal No YouTube Beleza galera E aqui na tela Vocês estão vendo agora Pra vocês aí Tem algumas listas De reproduções Que eu acho legal Vocês conhecerem Quem não conhece ainda Tá certo E tem também O último vídeo Que foi postado no canal Ou um vídeo Que eu estou querendo Recomendar pra vocês E também tem aí embaixo Pra vocês Keep calm E se inscrevam no canal Tá certo pessoal Então é isso aí Nada mais do que Eu posso dizer a vocês A única palavra que eu conheço É essa É o brigador Tá Então um abração E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri